Olá pessoal, esse é o primeiro episódio de uma série nova aqui do canal que vai se chamar O Miserável é um Gênio O Miserável é um Gênio aonde eu vou trazer sempre grandes violonistas que eu admiro muito e vou ajudar a compartilhar esse trabalho tenho certeza que vocês vão adorar por isso eu peço que sempre deem uma olhada na descrição do vídeo pra ver os links, os projetos dele, seguir esse pessoal e a gente vai começar com um cara que eu admiro demais aprendo muito com ele, que é o Conrado Paulino vai tocar um clássico da MPB, que é o Pato então um sambinha, que vocês tem que ver o trabalho que ele faz é uma aula, aula de harmonia e tudo mais então, bom vídeo e siga o Conrado em todos os seus projetos e aí Amém. 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 Amém.